Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje nós vamos conferir um novo MMORPG que acabou de sair na nossa Play Store em português, galera. O nome do game é Tales Noa e ele traz uma proposta bem interessante, né? Um enredo aqui que promete apresentar alguns personagens muito famosos, né? De diversos contos de fada, porém em uma versão bem diferente, né? Aqui nesse game, tá? Como eu falei, o game ele tá em português, então é sempre legal, né? A gente dá uma chance pra esses jogos que vêm já no nosso idioma, porque a gente vai conseguir entender melhor, explorar melhor tudo que o game tem pra oferecer, inclusive a história, né galera? Esse game ele foi lançado no dia 6 de julho em Open Beta, pelo que eu entendi os servidores não vão fechar, então se você quiser jogar, o momento é agora pra você já pegar o game no lançamento e embarcar, beleza? E claro, né? Se você gostou do game, vai ter um link de download aí na descrição pra você baixar e já começar a jogar agora mesmo, beleza? Bom, e como eu já expliquei tudo, agora sim, sem muita enrolação, bora começar a nossa aventura, tá? Lembrando que eu tô entrando no servidor S4, é o servidor mais recente aí, né? Do game, pra gente já começar bem do iniciozinho com a galera aí, beleza? Bom, o game ele conta com 5 classes e eu já gostei de ver que ele é bem completo, tá? No decorrer aí vocês vão perceber, né? Que ele apresenta todas as classes, que é uma coisa que alguns jogos eles ficam devendo. Outra coisa legal, o game não é de Enderlock, então a gente tá começando aqui conhecendo o Cavaleiro, né? E vendo aí, né? Que o jogo, ele vai ter o gênero masculino e feminino para todas as classes, tá? Próxima classe aqui é o Caçador, né? Uma classe bem interessante, tradicional arqueiro, né? Que a galera curte demais e olha como tá bonito, né, galera? O jogo, ele tem, né? Um gráfico bonito, porém é um gráfico um pouco mais simples, né? Então eu acredito que isso possa facilitar aí dele tá rodando, né? Em mais dispositivos, né? O que pode ser uma coisa muito boa. Bom, aqui nós temos o Feiticeiro, né? Que é a classe mágica DPS. Uma das classes que geralmente eu gosto de jogar, né? E essa daqui tá bem bonita, hein, mano? Tô tentado aí entre duas classes. Já já a gente vai escolher uma. Seguindo aqui, né? Temos o Assassino, pra galera que curte um PVP, um pouco mais furtivo, né? Uma classe bem interessante. E por último, mas não pior, galera, a gente vai conferir, ó, a classe de músico, cara. Muitos jogos, eles ficam devendo, né? Uma classe de suporte que tenha cura e tudo mais. E eu gostei já que esse jogo aqui tá bem completo, né? Mediante as classes, né? Aqui na descrição do músico, você já vê que ele tem cura também. Então é bem legal. O jogo tá bem completo aí, referente a classes. Então quem gosta de jogar de suporte e tudo mais, vai ter um suporte bem bacana aqui. Bom, eu fiquei na dúvida, galera. Eu fiquei muito tentado mesmo no que eu iria escolher. Mas eu acho que dessa vez, cara, exclusivamente, eu vou jogar de caçador, né? Vou com esse Arqueiro aqui. Eu achei esse Elf muito bonito, velho. Meu Deus do céu. Então eu vou com esse bichano aqui, velho. Vamos lá, né? Então aqui a gente tem uma customização. Então dá pra gente mudar um pouquinho, né? O aspecto do rosto. Não sei. Eu vou deixar o padrão mesmo, porque eu já gostei dele como tava, né? Ó, aqui só pra vocês verem, né? A gente tem umas opções de penteado também. Tá? Ó, se quiser também pode mudar a cor. Beleza? Mas eu vou deixar padrão, porque eu gostei, galera. Já era. Eu gostei e tá gostado. Não tem o que falar. Ó, olho aqui também, ó. Pode mudar se quiser. Vou deixar esse aqui, hein? Ficou louco esse aqui. Ah, aqui é o avatar, né? Que vai ficar representando ali. Vou dar pra botar... Botar esse aqui que tá bem da hora. Vamos lá. Agora pra gente finalizar, né? Nickname padrão aí que vocês já conhecem. Mochila G. E bora lá. Beleza, galera. Começamos aqui, então, né? Dei uma avançada no tutorial básico, né? Que a gente pega no início. Cara, o jogo é bonito demais, velho. Tem um gráfico simples, né? Mas muito bem feito, bem detalhado. Achei bem interessante. Deixa eu dar uma afastada aqui pra gente começar, né? Vou botar pra seguir aqui a missão. O príncipe encantado aqui, né? Ele tá me seguindo. E a gente vai fazer a primeira missão, que é despertar a branca de neve, né? Bem da hora. Ó, tem vários espantados aqui pelo caminho. Ó a branca de neve. Ó, encantado, que isso, hein? Estou atrás de mim. Você está seguro agora. Acho que ele tá sob efeito de alguma maldição, né? Tá, beleza. Então, galera, ó. Só pra vocês verem aqui como é que funciona o combate. Ó, a gente tem... Essa skill aqui de esquiva. Tem aqui uma chuva de flecha. Tem essa skill aqui também bem da hora. E o combate, ele é livre, né, cara? Eu gostei disso aqui. Opa! O caçador aqui já é em cima. Sai fora. Toma. Aqui não tem aquele kite, né, que necessariamente você bate... Que você bate exatamente enquanto anda, né? Mas... Caraca, mano. Ele é muito forte. Rapaz, vai dar ruim pra mim isso aqui, hein? Eu tô usando... Ah, consegui ativar a cura. Eu ia falar, eu tô usando a cura, mas não funciona. Pô, né? Agora sim, pô. Tá doido. O caçador fortão, velho. Tá, peguei umas paradas aqui. Show de bola. São mobs aqui, esses espantalhos? Isso são, mano. Olha que dano. Apesar de não ter, né, aquele kite 100%, né? Digamos que você bate exatamente enquanto anda. Ainda assim... Tem uma movimentaçãozinha legal. É bem ágilzinho, né, o jogo. Então... Maneiro. Até o momento, eu não vi ainda, né? Aquela questão daquele... Aquele auto forçado, né? Ainda não apareceu nada do tipo. Só quando a gente clica na missão, né? Que ele vai até o objetivo. O que é uma coisa legal, que ajuda bastante. Vamos jogando mais um pouco, né? Pra gente ir conhecendo. Por enquanto, eu tô gostando. O príncipe parece que tá amaldiçoado, né? O príncipe parece que tá amaldiçoado, né? O príncipe parece que tá amaldiçoado, né? Por favor, não... Você tem que entender o que o príncipe... Você tem que fantasizar sobre um romance romântico? Você tem que entender o que o príncipe parece que tá amaldiçoado. Bom, prestando atenção na história aí, tá? Nossa ideia aqui é mostrar mais a gameplay. Então, vamos dar uma ruxadazinha aqui de leve. Mas, pelo visto, vale a pena, cara. Eu acho que a história do jogo é bem construída, né? Esse enredo em torno de personagem dos contos aí vai ser uma coisa bem legal. Bom, aqui, galera, parece ser no estilo dungeon, né? Então, eu vou já fazer um teste aqui, ó. Vou apertar na missão pra gente ver, né? Como é que funciona a questão do alto e tudo mais. Pelo visto, não é pra batalhar, ó. Tá vendo? Ele foi até aqui, parou. Ó, deixa eu sair aqui dos carinhas. Vou apertar de novo, ó. Ele vem. E para, realmente. Ele não batalha sozinho, né? Eu já gostei disso também. Maneiro. Ah, por enquanto tá bem legal. E parece um jogo tão simplesinho, né? Como, sei lá, muitos que a gente já viu por aí. Mas quando tu começa a jogar... Cara, bicho forte é esse aqui, véi. Por que você não morre, cara? Não sou problema. Tá doido? Morre, cara. Sabe morrer, não? Tá, peguei a parada, né? Acho que a gente tem que sair fora agora. Ó, aqui a gente já vê, né? A galerinha... Pelo mapa, né? Tem sempre gente que pergunta se é online, se é MMO. Então, vocês já estão vendo, né? Vários outros players aqui. Tudo mais. Vou dar uma andadazinha aqui, mano. De leve, ó. Tem um riachozinho aqui. Dá pra gente andar. É, já deu pra ver, né? Que o mapa, ele tem divisões por instâncias, né? Mas o mapa, pra você explorar também, parece ser grande, ó. Esse aqui é o mapa da cidade atual, né? Da Floresta Cantante. E tem o mapa Mundo também, que tem coisa pra caramba, velho. Da hora, hein? Eu vou ser sincero pra vocês. Eu tava achando que era só mais um joguinho. Mas, aparentemente, cara, parece ter bastante conteúdo legal aqui. Pra gente ir conhecendo. Ó, peguei minha montaria. É uma espécie de chocobo. É bem legal. Ah, agora liberamos o modo foto. Não é isso? Aí, olha só que bacana, velho. Bem maneiro. Nossa, o caçador tá vivo ainda, mano. Caraca, ele voltou com lobos, mano. Agora, agora lombrou. Miserável. Caraca. Isso aí. Quero baita aí, seus trouxas. Caraca, ele não errou uma bala, mano. Aí é osso, hein? Possa, esse aí ele errou porque eu acho que veio, mano. Ele não errou, né? Eu acho que veio, é. Caraca, o caçador chato pra burro, velho. Fica aí na chuva aí, otário. Toma um pouco disso. Ó, só a cura que eu achei um pouquinho chato de ativar. Ah, é. Falando na cura, se eu não me engano, essa cura, ela é a habilidade do meu familiar ali, né? Vocês viram que eu tenho, tipo, o petzinho, que é a fadinha que deu a cura? Esses familiares, a gente pega eles no gátia, galera. Pelo que eu entendi aqui, mais ou menos. E tem um lugar onde a gente pode estar equipando eles. Ó, aqui, ó, parceiro. Tá vendo? A gente, ó, aqui em mobilizar, ó, você vai ver que eu vou ter espaço pra três parceiros que eu posso usar. E esses parceiros, eles vão ser ninguém mais, ninguém menos, do que os personagens dos contos. Olha só que legal, ó. Princesa da Sereia. Aqui a gente tem Cinderela. Ó, Bela Adormecida. Chapeuzinho Vermelho. Branca de Neve. Bem da hora, né, galera? Dá pra você ver aqui também, ó, as Splash Arts também, que tão... Nossa, tão lindas, lindas, lindas. Tá bem, bem caprichado, cara. Bem caprichado. Nós batamos o Huntsman antes. Esse lugar é... Regina, o que você está fazendo nos tempos dos lindos? Eu entendo. Não é uma rainha má, Regina? Eu não acredito que ela está falando... Nossa, eu já vou pegar e eu... Caraca, velho. Vai pela outra. Nossa, velho. Caraca, tomei uma pancadona. Cara, só acho que, tipo, isso que é meio que começo, né? Não está arrancando muito dano, velho. Por quê? Nossa, eu estou tomando uns preju aqui, velho. Se eu estivesse no Avera mesmo pra me matar, acho que ia estar bem ruim pra mim, velho. Boa, finalizei. E pra fechar, né, galera? Vamos ao quê? Ao banner, né, cara? Vamos dar uns tirinhos aqui pra vocês verem, né? Como que vai funcionar. Como eu falei, né? Aqueles parceiros ali, a gente vai conseguir eles através aqui do banner, tá? Então, deixa eu ver se tem outros aqui. Não, aqui eu sou obrigado a fazer o coisa mesmo. Vamos dar um tiro aqui, então, pra vocês verem, né? Como é que vai ser. As animações estão muito bonitas, né, cara? Está bem caprichadinho o jogo. Olha, Fada Madrinha. Legal, hein? Não sei se é obrigatório, né, vir ela. Bacana, épico. Bom, como eu não tenho mais itens aqui, né? Não vai dar pra eu fazer outro sorteio. Mas eu vi umas coisas bem interessantes aqui nesse gacha que eu quero ressaltar com vocês. Uma delas, já está escrita aqui logo de cara, que é, né, quando você faz 10 sorteios, você garante um personagem épico ou superior. Então, isso é uma coisa bem legal, né? Esse sistema de bonificação no gacha aqui é bem interessante. Outra coisa é que quando você faz o sorteio, você ganha concha. E tem uma loja aqui, ó, de parceiro, olha só. Que é, né, a loja de concha. Aí o que acontece? Você viu ali que eu fiz um sorteio, ó. Eu ganhei 5 conchas, certo? Com 10 conchas, eu consigo pegar um fragmento, né, de algum personagem. Então, vamos supor que eu queira pegar a Chapeuzinho. Basta eu juntar 100 fragmentos dela, né, que eu pego com essas conchas que eu ganho fazendo o sorteio e venho aqui e já pego ela direto. Então, assim, além da chance que eu tenho de pegar o personagem lá no banner, eu também acumulo conchas, né, conforme eu faço sorteio, pra eu vir aqui, escolher o personagem que eu quero e catar ele, cara. Então, bem legal. Pareceu um gacha aí bem interessante. Tem um equilíbrio legal, né? Claro que a gente tem que ver na prática, no dia a dia, jogando, como vai funcionar. Mas, a princípio, né, pareceu bacana. E as coisas que eu vi no jogo até o momento, cara, foram coisas que eu curti, né? Queria que você comentasse aí, né, o que você achou do jogo, cara. Se você gostou ou não, tá? Basicamente, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu!